Chamado X-Negro do Ciro, conhecido os águas do Rio de Janeiro Nascido na usina Tandes, bateu pro Rio de Janeiro Cantando sua boa música, conquistou o país inteiro Convinou a ser marciana, e lutou para dançar No corróio limboeiro, ele lutou pra adorar Cantou a igua gemelha, no campo do juremá Por isso seu seminário, nós ambos comemoram Cantou o sábio na vagoa, o forró do sul do bim O forró do celador, também o forró do crentino Mas o presente é o sucesso, pelo país ele cantou Por isso sua solenagem, ele é visitou Passou o campo da grande, fez sucesso nacional Cantando músico ao lado, ele foi fenomenal Daqui a solenagem, que eu fiz de coração O pé quando cantava, era brincadeira não A nossa lagoa grande, tá em perto do ano Por prestar essa homenagem, a esse artista guerreiro Estamos de parabéns, tá sempre nosso lugar Um centenário de sábio, nós vamos comemorar Um centenário de sábio, nós vamos comemorar E essa próxima música aí, ela foi feita por mim E o amigo Zézinho Gadeirão, valeu! Lá no Rio Brasileiro Lá no Rio Brasileiro A nossa cidade é a vida e a vida e a vida Seu nome tem grande, seu governo é um grande Seu nome tem grande, seu povo é na hora Ela tem histórias do povo, já sabe A nossa cidade é a vida e a vida Você tem a vida e a vida Seu nome tem grande, seu povo é na hora Ela tem histórias do povo, já sabe Terra de jane, seu corpo é na hora Em Maracara e Bicho é a vida Minha cultura é vida, tem uma missão, não é o que você não vai Tem caio na cor, você não vai, me rola assim, tá lá no entanto Vou rezar na igreja da tua viagem, paga a minha promessa, não tem tudo jeito Na igreja da tua viagem, paga a minha promessa, não tem tudo jeito Eu não falo que ela é tua grande, esse povo afim tá leio Não me conhece, meu coração, meu vocal Eu não falo que ela é tua grande, esse povo afim tá leio Eu não falo que ela é tua grande, esse povo afim tá leio